Estou aqui com o prefeito, doutor Paulo César Vaz. Doutor Paulo, na noite de ontem, na reunião da Câmara, foi votado em única discussão e votação o projeto de lei complementar nº 003 de 2022, onde dispõe sobre a alteração da data do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2022, de autoria do senhor prefeito. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho como será, então, alterando a data de pagamento. Nós teremos esse ano um reajuste da inflação no valor do IPTU, de toda a nossa população de Piuí, que será na ordem de 10%, e passamos um projeto de lei na Câmara, que é o projeto nº 77 de 2022, concedendo para quem pagar em dia um desconto de 5% sobre a guia. E ele também tem o direito de parcelamento em algumas parcelas sem a cobrança de juros. E ontem foi votado na Câmara em regime de urgência, quero aqui agradecer aos vereadores pela essa votação, um projeto do Executivo, estendendo até dia 31 de maio, eu estou até aqui na minha mesa para sancionar essa lei, o período de pagamento do IPTU. Então, nós estamos dando um período maior para a pessoa que possa quitar o seu IPTU. E o motivo também de ter mandado esse projeto de lei para a Câmara de urgência é porque a geração das guias do IPTU, que nós mudamos um formato, a guia já chega na casa das pessoas hoje com um papel onde ela pode pagar à vista ou ter um parcelamento já todo feito, para que ela não precise vir na prefeitura, passar por fila para pegar esse parcelamento. Essa geração das guias vai demorar um pouco mais do previsto, que é uma empresa de fora que faz a impressão gráfica desses papéis. Então, nós pedimos esse prazo maior até o dia 31 de maio para vencer a primeira parcela do IPTU da população de Piuí. Certo, prefeito. Para a população, nós sabemos que agora, no começo do ano, muitas coisas para pagar. Então, deixando esse pagamento do IPTU para o final é melhor. E para a prefeitura? Qual é o benefício para a prefeitura dessa receita vir mais no final do ano? Olha, Roseli, todas as prefeituras do Brasil, elas sobrevivem, prefeituras aí abaixo de 50, 60 mil habitantes, basicamente com receitas do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, e agora com os impostos, que são municipais. O IPTU é um imposto só do município. No começo do ano, a arrecadação de todas as prefeituras, ela vem um volume um pouco maior, isso todos os anos, devido ao imposto de renda, à comercialização de produtos que acontece ali no final do ano. Então, a receita é maior, janeiro, fevereiro e março. A partir de março, as receitas dos municípios, elas tendem a ter uma queda, uma queda bem acentuada. Então, o que eu procurei também jogar para maio? É uma receita adicional que irá entrar no caixa da prefeitura para nós custearmos as nossas despesas, que são muitas e são constantes. Então, as pessoas vão pagar em maio, junho, julho, um imposto municipal, que é onde a prefeitura está recebendo menos dos seus impostos que vêm a nível federal e a nível estadual. Certo. No ano passado, o vereador Fábio Tullin sugeriu esse adiamento para o senhor e o senhor aderiu. E este ano, novamente, o senhor acredita que os próximos anos também serão assim? Na verdade, foi a Câmara inteira que fez essa sugestão, uma reunião que nós tivemos na Câmara, devido ao período da pandemia. Então, justamente o que você acabou de falar no início da reportagem, o começo do ano, a carga tributária que as pessoas têm que pagar é maior. É o IPVA, é compra de material escolares, uma série de reajustes que as famílias têm que fazer, que é normal de todos os anos. E aí se estendeu o período de pagamento do IPTU, que é uma determinação do prefeito. Eu avalio da seguinte forma, como já está estabelecido, mais ou menos, essa data de abril para maio, por mim, como prefeito, eu não vejo problema se estender esse pagamento para os próximos anos, de abril para maio. O que eu não quero fazer, que eu acho que fica ruim para a população, é estender além do meio do ano. Porque, senão, daqui a pouco, ela estende julho, por exemplo, ou agosto. Ou coisa que eu não concordo. Já está próximo de virar o ano, então fica muito próximo o pagamento dos impostos, aí acumula tudo de uma só vez, que é o que nós não queremos. Está certo. Obrigada, prefeito, pelas informações. E o senhor disse que já vai sancionar, então, essa lei. A gente fica aí no aguardo das guias chegando em nossas residências para efetuarmos, então, o pagamento. Roseli, eu quero agradecer aqui à equipe da Ondoeste, a reportagem. É muito importante que as pessoas quitem o seu IPTU. É uma receita que entra nos caixas da Prefeitura e está sendo muito bem utilizada em prol de nossa cidade. As construções que nós estamos fazendo, várias delas são com recursos próprios. Então, nós necessitamos dessa receita para que nós também conseguimos cumprir todos os nossos compromissos, tanto com o funcionalismo público, quanto com a nossa população. Meu muito obrigado. Em breve chegará a guia para toda a população de Piuí. E eu vou assinar aqui, sancionar essa lei e também enviar para a imprensa. Obrigado.